Como usar aplicativos e site como se você estivesse em outro país? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Pipolet e você está no T-Ray Tutoriais! E vamos abrir a Play Store e instalar o OLA! Você digita OLA em espanhol, OLA! E digita, vai aparecer o OLA FreeVPN e você vai baixar ele e instalar ele! É um aplicativo de 19.36 MB, é levinho! Depois de baixado e instalado o aplicativo, você vai clicar em abrir, obviamente! Você vai clicar em NEXT! I AGREE! Você está aceitando os termos do aplicativo! Você vai escolher um aplicativo que você quer! Vamos digitar qual é este, o FUNTE! Você vai escolher o seu país, os que tem Free, os que tem Premium, você tem que pagar! Vamos supor que você quer lesoto aqui! Start no aplicativo, OK e pronto! Ele vai abrir o aplicativo como se você estivesse naquele país! Mas supondo que você queira acessar um site, você clica aqui em cima e digita o site que você quer! Olha, abre o aplicativo! Mas vamos voltar aqui! Vamos supor que você quer a Play Store! Play Store! Digita lá no Google ou o site que você quer! Você vai abrir aqui como se estivesse nesse site aqui, ó! Tá vendo? Neste país aqui! Vamos pegar Aruba! Você vai clicar aqui para fazer o login normalmente no seu aplicativo, no seu site! Se você clica em qualquer coisa, vamos supor que eu quero resgatar um código de Gift Card! Aí ele vai aparecer a tela para você fazer login! Logo em seguida a senha, se você tiver autenticação, vai aparecer aí a autenticação! No meu caso é este aparelho mesmo! Ele já vai autenticar automático! Que é a verificação em duas etapas! Pronto! Agora você vai digitar o seu vale-presente como se fosse de outro país! Lembrando que agora você está se acessando por aquele país que você escolheu lá! Isso é em qualquer site e aplicativo! Você pode ir na conta, pode fazer o que quiser! É isso aí, galera! Gostou? Deixa o merecido like! Se inscreve no canal! Comenta muito! Estou esse like! Então, obrigado! Até a próxima! E tchau! Tchau!